Oi, meu nome é Vinícius e hoje eu quero contar minhas histórias pra vocês. Eu não quero que esse vídeo faça você se sentir mal, você ficar triste, mas sim ao contrário, eu quero que esse vídeo sirva de superação e alegria pra mostrar que nas horas mais difíceis você tem que ter fé e rezar. Meu nome é Vinícius, eu tenho 12 anos e há mais ou menos uns 7 meses comecei com dores na coluna, tudo indicava que era dor normal que a gente sente no cotidiano, mas essa dor não parava, e antes que essa dor não parava, isso foi no médico. Começou a pedir vários exames, raio-x, e não falava nada, não falava quando tinha nada. Eu ia até fazer outra ação e não falava quando tinha nada, os indícios eram só uma dor normal. Quando o médico foi pedir um raio-x em pé, a gente pediu que no lugar do raio-x fizesse uma ressonância. Então ele aceitou e a gente foi fazer a primeira ressonância. E nessa ressonância apareceu um pequeno borrado na parte da coluna. Aí o médico falou que começou a fazer mais ressonância, até que suspeitou que eu estava com um cisco na coluna. Aí a gente tinha um doutor conhecido, a gente foi nele, ele encaminhou a gente pra Opecam de Cascavel. Lá na Cascavel, eu ouvi várias coisas assim que, não posso dizer, que acabaram comigo, que eu não... Ficava triste só de ver. Aí eu continuei indo, quando deu mais ou menos uns dois meses, mais ou menos, que nós estávamos indo pra Cascavel, um mês ou dois meses. O médico receitou uma biópsia pra fazer mais exames, que aí ia saber certinho o que é. Fiz a biópsia, deu tudo certo, graças a Deus. E na biópsia, depois de vários exames, descobri que eu estou com um tumor na coluna. É um tumor de células gigantes. Graças a Deus, ele é benigno, mas ele cresce. Então, depois que fez o exame, que deu isso, os médicos falaram que eles não eram especialistas assim da coluna. Então, me encaminharam para Curitiba. Em Curitiba, não deu três dias que eu estava aqui. Hoje eu fiz uma biópsia. Nessa biópsia, coletaram o exame, abriu, tiraram um pedacinho do meu rosto, fizeram o exame. Porque esse tumor não é de criança. Os médicos disseram que praticamente não é impossível, mas é muito difícil. Tem criança, é mais para adulto que aparece isso. E eles tinham certeza que não era. Fizeram a biópsia e é. E... Depois que a gente descobriu isso, a gente começou a rezar mais ainda. É... A gente fez a biópsia. E conseguimos entrar com medicamento, graças a Deus. Conseguimos entrar com medicamento. Para... Diminuir o tumor. E fazer a cirurgia para atirar. E se Deus quiser, nunca mais precisamos fazer outra cirurgia. Então, eu quero que essa história sirva de superação para você. Porque nas horas mais difíceis, você tem que rezar. Tem que ter fé. Tem que ir na igreja e pôr o joelho no chão. Rezar. Ter fé. Eu estou começando a entrar de medicamento. Hoje eu tomei a segunda dose desse medicamento. É o que tudo indica. O tumor está diminuindo. E se Deus quiser, mês que vem eu faço essa cirurgia. E vou ficar melhor. Então, eu quero que você. Que está em uma fase difícil da sua vida. Eu não quero que você desista. Chore. Eu quero que pelo contrário. Você vá para a igreja. Você agradeça. Você reza. Mesmo se você não puder ir para a igreja. Pelo menos escuta no rádio. Na missa. Reza. Faz pelo menos um terço toda noite. Que nem minha família faz. E é isso. Essa é a minha história. Espero que isso tenha servido alguma coisa. De exemplo. E é isso. Muito obrigada por todos que escutaram. Eu vou fazer a minha história. E aí, 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 eu vou fazer a minha história. Obrigado.